Fala galera, beleza? Rapidinho, anúncio rápido aqui pra vocês. Todo dia eu tô fazendo live aqui na Twitch e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então cola lá que todo dia às 8 horas tem live ali, jogos diferenciados pra vocês e é isso, cara. Espero vocês lá, vai rodar a vinheta aí e assiste o vídeo até o final. Valeu, um abração. E esse aí é de quê? É o primeiro, pô, a gente não passar no primeiro é sacanagem, né? Não, não, passa no primeiro. Vai ser bom, não tem que ser bom. Vai ser bom, não tem que ser bom. Acho que esse daí deve ser só escorregar ali primeiro, bater de cara no paralelê punt. Ah, tem que passar nessa parada aí sem morrer, sem cair. Passar no... Nessa salsicha aqui. Caralho, já errei. Mas tá bom, minha geleia é grande. Porra. Os caras, cada um rodando pro lado o bagulho, velho. Caraca, tem muita gente na frente, ferrou. Caraca. Caraca. Passei já. Maluco, se adianta... Ah, não, tem muita gente. Tem muita gente aí na frente, hein? Tu tem que ir pulando AX, AX, AX. Isso. Tá dando impulso. Boa. Aí, já passou nas dois. Isso é o equivalente. Não vem começar a torcer, não. Passou 25. Vai beber água, então, cara. Tia. Tem umas coisas aqui. Boa. 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 sagaz, passei pô, suave eu não cheguei, eu caí eu caí aí tem que pular lá na frente fiz merda aqui ai meu deus ai passei passou dezoito, pode passar dezoito hein, passou dois por enquanto você vai, vai você, presta atenção aí chegou, oi ai Erika, você que é a rainha do game aqui ó, hoje a live é disso, é Fall Guys, eu e Renan não sei, passou quanto, dezessete, falta passar mais um, acabou não é nada, tem dezessete, tem dezoito, essa daí é aquela dificinha lá, o bagulho dessa daqui eu acho que é sobreviver só mano, não cair do negócio, então nem se preocupa não, não é ficar parado, acho que tem que se movimentar você ficou parado? não ah a Erika falou pra você ganhar de mim só porque ela só perde pra mim, ela mas eu não quero nada não não tem, porque não quer porque não quer porque você é o único amigo que eu tenho na minha vida um amigo da minha vida mas eu quero ganhar de você é porque eu mutei o fone aí ah, esse daí é mó merda, esse daí eu perdi, eu perdi com a Erika aqui, ela ficou rindo ah Eu ganhei! Porra, eu ganhei! Eu ganhei o bagulho! Aí, ó. Chupa! Eu ganhei, porra!